Seja galhardamente bem-vindo a este podcast. Eu sou o Diácono Cleverson Martins Teixeira e hoje estou aqui por dentro da sacristia para trazer a você um pouco mais de conhecimento sobre a liturgia. Você pode estar interagindo também conosco, trazendo perguntas que nós estaremos respondendo aqui. Uma das perguntas que me fizeram é com relação à diferença entre os ministérios instituídos e ministérios confiados. Como assim, Diácono? Ministério instituído, ministério confiado? Vamos primeiro então entender o que significa isto para depois entender a diferença que tem entre eles. Os ministérios instituídos dentro da liturgia, falando agora, nós temos dois ministérios, que é o ministério do leitor e o ministério do acólito. Este ministério, até 2020 mais ou menos, apenas homens poderiam estar recebendo este ministério porque era um ministério preparatório para a ordenação. Então, recebia-se este ministério em vista da ordenação diaconal, depois da ordenação sacerdotal, se fosse o caso. Mas, o Papa Francisco, revolucionário como um bom santo padre que é, ele, a partir de 2020 e 2021, com moto próprio, passou a instituir este ministério também a mulheres. Então, nós temos mulheres leitoras e acólitas instituídas. O ministério do leitor é aquele que não vai fazer uma leitura corrida de qualquer texto, de qualquer livro, mas é aquele que está preparado e apto para fazer a leitura da palavra de Deus, para fazer a proclamação da palavra de Deus na celebração. Celebração eucarística, na celebração da palavra. E o acólito vai estar fazendo as funções do coroinha, de carregar a cruz, carregar turíbulo, também de preparar, de ajudar na credência, mas também de preparar o altar, esta é uma função exclusiva do diácono e do acólito instituído, de também distribuir a Santa Eucaristia para os fiéis, esta é uma função apenas do acólito instituído, e também dos ministros extraordinários, que nós vamos falar daqui a pouco, e purificar as alfaias e os vasos sagrados, assim que termina a comunhão. Também é uma função, na ausência do diácono, do acólito instituído. Este ministério, ele é conferido pelo bispo. Apenas o bispo pode conferir a uma pessoa este ministério. Diferentemente dos ministérios confiados, este ministério, o sacerdote vai confiar a alguém uma função extra-ordem, extraordinariamente. Então, nós temos aí os leitores, na sua paróquia provavelmente vai ter algum leitor que faça a proclamação da palavra, uma pessoa comum, uma pessoa simples, com muitas vezes apenas a instrução de alfabetização. Então, esta pessoa está exercendo o ministério, mas de uma forma confiada. Ele pode fazer isso por um tempo determinado, inclusive, diferentemente do ministério instituído, que só o bispo que confere, e só o bispo que pode retirar. Também nós temos os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, os coroinhas, os músicos, salmistas, sacristãs. Então, todos estes são ministérios confiados. O padre confia esta função, este ministério, a esta pessoa, que pode exercer, como eu já disse, por tempo determinado. Então, esta é a diferença que existe entre o ministério instituído e o ministério confiado. Um é concedido pelo bispo e por tempo indeterminado. Outro é instituído e pode ser instituído pelo padre, pelo parco ou por qualquer vigário, mas por um sacerdote, e este por tempo determinado. Isto, quem vai determinar? Pode ser o sacerdote, pode ser a diocese, pode ser a regional. Então, isto vai variar conforme a localidade onde você se encontra. Estes são os diferenciais deste ministério. Se, por acaso, ficou alguma dúvida, pode deixar aí para nós. Interaja conosco, interaja também no nosso Instagram da Rádio Evangelizar. Deixe também lá a sua pergunta. E, quem sabe, estaremos aqui gravando mais um podcast respondendo a este questionamento. Muitos me perguntam sobre a liturgia, o que é, como bem preparar uma santa missa, como se preparar para ela, as questões da semana santa, o calendário litúrgico. Enfim, são tantas as dúvidas. Você é uma dessas pessoas que buscam as respostas para essas perguntas? Então, eu tenho um convite especial. Inscreva-se no meu curso de liturgia católica e conheça todos estes segredos. Aproveite e venha conosco. Que Nossa Senhora da Luz interceda por nós. E, antes de terminar, como sempre, peço a você, com carinho, reze, reze pelas vocações, vocações sacerdotais e religiosas, que Maria Santíssima também possa conceder mais santos sacerdotes, sacerdotes, bons religiosos e abençoadas famílias. Que Maria interceda por nós. E que Deus nos abençoe.